Você é uma das mulheres mais lindas que a face da terra contempla. Você acredita nisso? Acredita? Ai, que maravilha, que bênção. Então, hoje eu quero falar com você sobre a autoestima. Muita gente não sabe o que é a autoestima. Eu também, há muito tempo atrás, não sabia o que era a autoestima. Eu achava que a autoestima, ela dependia de situações, ela dependia de meu porte físico, da minha aparência, até que o Espírito Santo me esclareceu dentro da Bíblia, da palavra de Deus, que é a melhor bússola para o cristão, para aquele que serve a Deus, chegar ao céu. Então, independente se você é homem, se você é mulher, eu quero te esclarecer e te dizer o que significa, o que é autoestima, e que você deve praticá-la todos os dias da sua vida para se sentir mais feliz, mais belo, mais alegre. Amém? Então, vamos lá. Então, a sua autoestima, ela independe da tua aparência, tá? Então, se você é uma pessoa alta, baixa, magra, gordinha como eu, se você não tem a sua face tão bela como alguém esperava, né? Se você não tem as belas roupas e calçados e bolsas e luxos para se sentir bem e melhor, autoestima não é isso. Se você não tem riquezas, dinheiro para ir no salão fazer cabelo, pele, unha, isso, aquilo, outro, a sua autoestima não vai... Eu estou falando, gente, da verdadeira autoestima. Não é a autoestima ilusória que tem por aí. Eu vou dar só uma pincelada aqui para vocês entenderem um pouco sobre o que não é autoestima e o que é autoestima. Vou estar dando referência bíblica para você entender um pouco mais sobre autoestima. Mas agora eu quero te dizer o que é uma autoestima, gente. A autoestima é você olhar para você mesmo, né? Além da tua aparência ou o que você possui para se sentir bem e feliz. A autoestima é alguém... Muitas vezes as pessoas têm inveja de alguém e alguém diz assim... Meu Deus, eu não sei por que fulano tem tanta inveja de mim. Eu não tenho dinheiro, eu não sou rico. Eu não tenho carrão, casona, não tenho uma aparência tão... Mas eu sou uma pessoa alegre, eu me dou com todo mundo. Essa pessoa tem autoestima, independente do que ela possui, da sua aparência física. E é isso que eu quero que tu entendas o que é autoestima, fluir de dentro. Você já ouviu falar de pessoas assim que... Meu, aquela pessoa estava tão triste, né? E doente, com dor, isso, aquilo, outro. E fulano foi lá visitá-lo. Quando saiu de lá, parece que ela ficou deslumbrante. Alegre, feliz, sorridente, contando tudo o que acontecia. O que é isso? Aquela pessoa que foi visitar, ajudou a liberar um hormônio na pessoa. Gente, eu quero falar isso pra vocês, mas não aqui. Quero falar pra vocês no meu curso, né? Então, o meu curso está sendo desenvolvido. Então, tu vai entender muita coisa relacionada à palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, que estará lendo o aparente. E a autoestima, ela flui de dentro e pra fora, independente das situações. Entendeu? É por isso que tem gente crente, às vezes, que está cheia de problema. Ele está cantando, louvando e adorando a Deus. Está liberando a hormônio da sua autoestima. E com isso, flui a fé. Falando ainda na autoestima e agora dentro da palavra de Deus. Lá no livro, quem nunca leu o livro de Provérbios, capítulo 15. Gente, ali diz que o sorriso aformoseia o rosto. Pensa, se eu me achar uma pessoa horrível, feia. Como que eu vou dar beleza à minha vida, à minha aparência? Sorrindo. Dentro das pessoas, eu posso não achar alguém belo, mas outra pessoa vai achar aquela pessoa linda, maravilhosa, uma beleza extrema. É claro que existe a beleza das belezas que todo mundo acha belo. É raro alguém achar feio. Mas a maioria das pessoas, algumas são simpáticas e alguém vai achar ela linda. Mas o que vai aformosear ela e ela ficar mais linda ainda, é o sorriso que ela liberar. Mesmo meios, agora me digam que ela deixa uma pessoa feia. A murmuração, reclamação, sabe? Agora me diz aí, quem nunca leu, quem nunca leu o livro de Provérbios? É, gente, todo mundo já leu, né? Toda mulher cristã. Livro de Provérbios, lá no capítulo 31, que fala da mulher virtuosa. E o que eu acho mais lindo, mais incrível ali nos últimos versículos, o que ele diz da mulher virtuosa, né? Que a beleza dela não tá no seu exterior. Esse é o âmago dessa mensagem sobre a autoestima que eu trago pra você. A beleza da mulher não tá no seu exterior. Ela pode ficar com uma... Estar ali com uma roupa pobrezinha, ela pode... Enganose a beleza. E vã a formosura, gente. Tá vendo? Tá vendo só como a autoestima não tem nada a ver com a tua aparência física? Porque a tua aparência física, homem, mulher, é em vã. É passageira, sabe? Então, ela é enganosa. Então, ela é... Sabe vaidade? É isso que tá falando ali. A vaidade é isso. Que a tua aparência física, ela é vã. Ela é vaidosa, ela é passageira. Ela tá aí, daqui a pouco você pode ser a pessoa mais linda do mundo. Ou não ter tanta beleza assim. Mas isso não é autoestima. Isso que eu quero esclarecer pra você. E aí, na última parte desse versículo diz. Que a beleza verdadeira, que é a autoestima, ela vem de Deus. E essa ninguém tira. É Deus quem deu. Então, a sua beleza estará aí. Põe ela pra fora com esse sorriso lindo. Você quer aumentar a sua autoestima? Então, vou deixar algumas dicas pra vocês agora. Tire o foco daquilo que entristece teu coração. Daquilo que te angustia. Daquilo que te leva a desespero, ao cansaço espiritual. Coloque foco no que você tem de melhor dentro de si. Tire o momento pra você pensar, meditar. Sabe, né? Que sejam cinco minutinhos. Três a cinco minutinhos. Pense naquilo que você mais ama, mais gosta de fazer. Que alguém um dia já te admirou, te admira. Foque no melhor de você. O melhor que você tem. Problemas, todo mundo tem. Ninguém é igual a ninguém. Cada um tem suas fraquezas, suas falhas. Porém, você tem um lado bom. Você tem coisas extraordinárias dentro de você. Deus criou cada um de nós individualmente. E todos nós temos qualidade. Então, seja feliz e aumente sua autoestima. Creia. Deus é contigo. E pra finalizar, quero deixar pra vocês aqui um super convite, com todo carinho. Pra vocês me seguirem lá na rede vizinha. Pra quem me segue a tempo, sabe que eu tenho a minha página no Facebook. E tenho também, gente, o meu Instagram. Onde eu passo dicas maravilhosas, como essa que eu estou mostrando, falando aí no vídeo. Que é o colágeno puro. Que ajuda a melhorar a pele da mulher. Articulações, né? O cabelo, a fortalecer o cabelo. E o que você prepara em casa. Então, eu sempre tô dando dica. Me sigam lá que eu aguardo vocês.